Ó, a sala tá muito grande Complicou Tá vendo que ela tá ficando muito comprida? Aí o que é que nós vamos fazer? Essa parte aqui ó, que já tá com a cinta aqui Nós fechamos ela e fazemos um quarto pra minha mãe Por quê? Não acredito Sra mãe É Tá ficando doida, é? Você vai morrer Por quê? Traz aquela velha pra cá, pra casa Ô louco, meu! É minha mãe Nós vamos fechar aqui, vai fazer o quarto pra minha mãe e pronto É quando eu tava na casa dela lá Que pra casar, casar tem que ter casa É verdade Agora eu tô construindo minha casa, vou ter que construir quarto pra ela Lógico Eu vou construir quarto pra ela, avô Eu vou construir pra minha mãe? Vai, pronto, é minha mãe Ah, vou construir quarto Vou construir quarto mesmo Vai fechar a sala aqui, a metade da sala aqui Vai fazer um quarto só pra minha mãe E ali ó, e ali faz um banheiro Eu não estou suportando mais Mal, mal, aguentando o céu, vou aguentar o céu e essa mãe? Ah, pelo amor de Deus E morreu Amor, vou colocar pra gravar aqui que nós temos que fazer um vídeo assim ó Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice Vai, come aí pra cá e pra lá Você vai morrer E morreu Alô Sabrinha? Você vai morrer Ah, o que é o Sabrina? Ahn? Só que eu Ai, ai, ai Ô, louco, meu Que? O Sabrina quer falar com você Alô, Sabrina? Não dá não, viu? Não dá não Tá bom então Ah, tchau Quem que é Sabrina? Ela tá querendo um Uber Aí não dá perto de Uber E morreu E morreu Tchau